E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão dia 30 de janeiro de 2021. Galera, vou trazer uma novidade neste vídeo, tá? É glitch de dinheiro, exatamente. Glitch solo em sessão de convite, exatamente, tá galera? Solo em sessão de convite com placas limpas, que é o melhor de tudo deste glitch, né galera? Infelizmente, tem gente que vive postando glitchs aí com placas sujas, por isso que eu não trago e não tenho nada a ver com isso, tá galera? Cada um no seu quadrado, tá? Mas eu só acho, tá? E depois tem muita gente comentando aí nos meus comentários aqui nos meus vídeos, perguntando como que faz para limpar as placas, porque está cheio de isses futuraços com placas repetidas. Repito, não tenho nada contra quem faz, eu só não trago para o canal, ok? Galera, a gente precisa da Arena War, obviamente, o mecânico da Bênis mais específico, aqui dentro a gente vai precisar de ter veículos que a gente vai estar descartando, ou seja, é lege, fajos, tá? Vamos estar precisando também da minivan, exatamente, tá galera? Eu tentei várias vezes fazer com a moto, né galera? A FCR 1000, que a gente compra também na Bênis, mas infelizmente não dá, não sei porquê que não dá para fazer com a FCR, tá? Então, tem que ser com a Vapt Minivan, a gente compra aqui na Bênis por 30 mil dólares, e a gente precisa de ter a grana para fazer a melhoria, é 330 mil dólares, tá galera? Por cada duplicação que a gente fizer, mas vale a pena, porque a gente vai estar duplicando o ISI, se ele valer aí aproximadamente 2 milhões de dólares, dá para lucrar muito mesmo para estar fazendo isso aqui, ok? É com placas limpas e só não é massivo, tá galera? Mas compensa muito, justamente por ser em sessão de convite e solo ainda por cima. Bom, entrei na minivan, vamos acessar a oficina, ok? Chegou aqui na oficina, a gente vai deixar em cima da melhoria, clico uma vez para aparecer o valor de 330 mil, aperto o Option, ok? Olha só, venho agora em GTA Online, venho em Comandos, ok? Clico para entrar em Comandos, Placar de Líderes, agora setinha para cima, porque a gente vai para as últimas localizações, né? E a gente vai procurar este comando aqui, galera, presta atenção, este aqui é o Gamer Cito PS4, tá galera? É o Gamer Cito PS4, ele criou este comando justamente para estar ajudando a comunidade, tá? Vamos colocar para entrar, para visualizar ali, ó, confirme, né? Com X para estar visualizando, tá? Visualizar membros. E tem um brother específico para a gente estar seguindo, que é este aqui, tá galera? É o Medellin, Medellin. Este é o nome do brother que deixa um PS4 só no Titânico para a gente estar fazendo isso aqui. Vou clicar para juntar-se ao jogo, vai vir o primeiro alerta, tá galera? Eu vou clicar quatro vezes, bem rápido, quatro vezes. E o segredo aqui, tá galera? É não esperar muito no segundo alerta. Vou contar três segundos, olha só. O dinheiro saiu, tá? Veio o alerta, então um, dois, três e confirmo, não espero mais. Veja que eu vou para as nuvens, volto para dentro da arena, sem a minivan, mas pode voltar também com a minivan aí, tá? Se ficar travado na tela ali, tá galera? É só ir nos cartões Shaq Card que vai desbloquear a tela bloqueada. Olha só, a minha minivan não se transformou, tá galera? No veículo da Bênis, na melhoria da Bênis. Não pegou a melhoria, é isso que tem que acontecer. Venho agora no gerenciamento de veículos. Venho até o Elege. Vou clicar uma vez em cima do Elege, ok? E vou passar para o ICI e clico. Olha só, mudou os nomes, tá galera? Mas não mudou de posição os veículos, ok? Cancelo, entro no ICI Futuraço. E agora é aquele esquema, tá galera? Placas limpas. É o que eu sempre digo. Placas limpas. Acelerou, saiu aqui fora. Tá aí. Pegou a placa do ICI, ou melhor, do Elege, personalizado. Olha só, fui tentar solicitar o COM. Então, é só sair do veículo, se estiver dando uma bugada, tá galera? E solicite aí o Centro de Operações Móveis. Agora a gente vai efetuar o salvamento completo deste veículo duplicado. Ok galera? Então, eu acho muito top, principalmente para quem não tem amigos para estar ajudando a fazer o mesmo que eu trouxe aí com a ajuda de um amigo. Tá galera? Dá para fazer também massivo um outro método que eu vou deixar aqui, tá galera? Um cardzinho aqui em cima, para quem quiser fazer massivão dentro da arena também, com a ajuda de um amigo. Está funcionando 100%. Ok? Vou sair com o veículo novamente, ou não, tá galera? Quem quiser deixar o veículo aí, não tem problema. Ok? Outro detalhe galera. Eu vejo muita gente fazendo esse glitch para vender Elege e RH8 por 150 mil, 200 mil. Isso é uma loucura, tá? Já disse. Não tenho nada quem faz. Porém, prejudica o glitch porque é o mesmo da gente estar fazendo o Merge. E a Rockstar, vendo que é glitch de dinheiro, ela vai retirar o Merge justamente porque é glitch de dinheiro que estão fazendo com o método. Ok? Não tenho nada contra quem faz, faça quem quiser. Mas eu acho injusto, tá galera? Porque a gente ficou aí mais de seis meses, né? Sem ter um Merge Bans car to car. E por causa de uma bobagem, por causa de um glitch de dinheiro, sendo que tem tantos outros funcionando, né? Pode fazer. Porque é isso aí. Vocês viram que eu deixei a última localização, tá? Salvei, né? Fiz um save ali e criei uma nova sessão de convite. Fui para o criador. Estou criando uma nova sessão de convite porque é o método para estar salvando o veículo, tá galera? Dei uma aceleradinha aqui, para não demorar mais ainda, tá? O veículo já está salvo. Agora 100% salvo. Agora sim, a gente pode entrar dentro da Arena War. Se a gente entrar com ele antes de fazer todo esse processo, a gente toma uma tela preta infinita, tá galera? E o veículo não será salvo. Ok? Então, tá aí, fiz somente uma duplicação, tá galera? Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem, tá? Contando que tem que ter a grana para melhoria, mas estamos faturando mesmo assim, né? Estamos lucrando, tá? Tá aí os veículos duplicados. A minivan ficou ali pronta para a gente estar fazendo uma nova duplicação, tá galera? Enfim, só não é massivo, mas o glitch é com placas limpas. Sessão de convite só, ok? Like no vídeo, espero que vocês tenham gostado. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí